oi galerinha estou aqui para mais um vídeo canal hoje vamos jogar parque aquatico oi galerinha oi olha aqui é parque demais então eu vou descer olha aqui não da pra pular a da fica assentado iiii gente eu vou lá trazer o soco onde é o que a selva ali 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 bebe no soco e asunto como bebe sucundisse aqui cai uau não uau não uau não vai gente eu estou jogando parque aquatico se chama arte parque eu vou nesse daqui eu vou nesse daqui é a culpa é ferido eu caí eu quero mais grande onde eu vou subir naquele tubo água mas quando eu acho que eu vou cair nesse primeiro aqui eu vou tomar esse tubo água vamos lá beber até o suco bebi socorro ah 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 minha amiguinha gente eu tô com falta desse é eu vou subir lá eu vou subir lá então quando chegar lá eu vou eu vou mostrar pedra pedra gente já cheguei então vamos lá naquele coisa grande a minha casa se não quero desse não vamos lá uma pessoa aqui ah não uma pessoa aqui ah não uma pessoa aqui caiu eu não vi o que que tá nossa eu desco rápido vamo cair gente demorou muito ai eu subi lá eu não tenho nem balão que eu vou até jogar pokémon caraca gente eu acho que eu vou nesse nesse outro jogo eu acho que melhor não eu já quero jogar esse daqui eu acho que acho que eu não vogava sobre pokémon eu acho que eu vogava no outro na outro não vogava sobre aquele que não sei ah caiu uma água no suco não que ruim 3 que? pera meu peito bebe meu peito não tem boca e nenhum coisa esse esse coisa aqui deita qual é o nome? não não sei não sei aqui é um solzinho aqui é um solzinho e aqui e até nada mergulhar ai eu quero parar lá acho que eu vou sentar uma coisa engraçada quando eu sento aqui uma coisa engraçada quando eu sento aqui uma pessoa vem empurrando uma pessoa empurrando uma pessoa empurrando sento ai aqui é uma pessoa empurrando olha que coisa engraçada uma pessoa empurrada olha aqui ó o nome dessa menina é maluca 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 gente acho que ninguém é uma porra eu vou mergulhar eu sou o tubar da unha eu vou te pegar peguei aqui aqui ah não fugiu cadê? meia de baixo d'água ali bebeu suco bebeu suco na piscina? eu não aqui agora que eu to bebendo suco né bebeu suco bebendo 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 o que está acontecendo? ai que está acontecendo? eita 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 me mordendo aqui eita me mordendo aqui morando aqui caraca uma pessoa morando então gente espero que vocês tenham gostado inscreva-se no canal e tchau inscreva-se aqui deixa like a menina já disse like que ela vai fazer beijar né então gente espero que vocês tenham gostado inscreva-se no canal e tchau